Você está curtindo com o DJ Douglas Antunes? Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina já querendo, já querendo com a tropa do robô, com a tropa do robô, com a tropa do robô, com a tropa do robô. Tu veio porque quis, ninguém te forçou, tu tá na treta de abate, da tropa do robô, da tropa do robô, da tropa do robô, da tropa do robô. Tanto sento, 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 sento Uma e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina já querendo, já querendo com a tropa do robô Com a tropa do robô, com a tropa do robô, com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate da tropa do robô Tanto sento, sento Você está curtindo com o DJ Douglas Antunes? Corte 8 Essa é a tropa do mano que empurra tudo nela Vem pro Corte 8, sua princesa Cinderela Vem pro Corte 8, sua princesa Cinderela Corte 8 Bota na cara, bota na cara, bota onde quiser Desce novinha sentando legal Essa é a tropa do mano que empurra tudo nela Essa é a tropa do mano que empurra tudo nela Vem pro Corte 8, sua princesa Cinderela Vem pro Corte 8, sua princesa Cinderela Vem pro Corte 8, dá pros fachados da favela Corte 8, cagre 8, cagre 8, o Corte 8 Bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota onde quiser Bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota onde quiser Desce novinha sentando legal Desce novinha sentando legal Corte 8 Essa é a tropa do mano que empurra tudo nela Vem pro corte 8, sua princesa Cinderela Vem pro corte 8, dá pros fachada favela Vem pro corte 8, sua princesa Cinderela Vem pro corte oito, na luz fachada favela Corte oito, tag dá, corte oito Bota na cara, bota na cara, bota onde quiser Bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota onde quiser Desce novinha sentando legal O corte oito Desce novinha sentando legal Desce novinha sentando legal O corte oito Essa é a tropa do mano que empurra tudo nela Vem pro corte oito, sua princesa Cinderela Vem pro corte oito, dá pros fachado a favela Vem pro corte oito, sua princesa Cinderela Vem pro corte oito, dá pros fachado a favela Corte oito, pra guidar, pra guidar, corte oito Bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota onde quiser Bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota onde quiser Desce novinha sentando legal, desce novinha sentando legal Desce novinha sentando legal O corte oito, desce novinha sentando legal Desce novinha sentando legal Desce novinha sentando legal Você está curtindo com o DJ Douglas Antunes? Tal do tal do tal do TBT Gostinho de mel O Gita se envolve com a tropa dos fiel O Gita se envolve com a tropa dos fiel O Gita se envolve com a tropa dos fiel O Gostoso O Gostoso O Gostoso O Gostoso Você veio pra favela, passenta com os irmãozano Você veio pra favela, passenta com os irmãozano E vai passando no trenzinho, desfila com a tropa Isso é o DJ que elas gostam Isso é o MC, eu sei que elas gostam Isso é o MC, eu sei que elas gostam É o Cria de Favela, eu sei que elas gostam Tal do tal do TBT Gostinho de mel O Gita se envolve com a tropa dos fiel O Gita se envolve com a tropa dos fiel E tu se envolve com a tropa dos fiel Seu gostoso, mas seu gostoso Seu gostoso, mas seu gostoso Cê veio pra favela, pra sentar com os irmãozano Cê veio pra favela, pra sentar com os irmãozano E vai passando no trenzinho, desfila com a tropa E cê é o DJ, que elas gostam E cê é o MC, eu sei que elas gostam E cê é o MC, que eu sei que elas gostam E cê é o Cria de Favela, que eu sei que elas gostam Você está curtindo com o DJ Douglas Antunes? Piques Industria Piques Industria Piques Industria Bota a base Piques Industria A empresa não é pouquinho a mão Só pediu pra gente Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí É um pouquinho de grave aí, tá? Piques Industria Piques Industria Piques Industria Piques Industria Eu vou te machucar Eu vou te machucar Eu vou te machucar O outro é dinossaurada Só tapou na bunda, vou te dar Só tapou na bunda, só tapou na bunda Tu vai voltar pra casa, mulher Só tapou na bunda, só tapou na bunda Só tapou na bunda, só tapou na bunda Piques industry Bota a base Piques industry Só pedi um projeto Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí Piques industry Piques industry Piques industry Peguei de um pique no sofá Pediu pra não parar Peguei de um pique no sofá Tô tapou na bunda, não para Não para, não para Tô tapou na bunda, não para Não para, não para Eu vou te machucar Eu vou te machucar Eu vou te machucar Só tapou na bunda, só tapou na bunda Pega a visão Só tapou na bunda, só tapou na bunda Você está curtindo com o DJ Duplo do Joga pra trás Joga pra trás, joga pra, joga pra, joga pra, joga pra trás Joga pra, joga pra, joga pra, joga pra trás Eu vou te machucar Joga pra, joga pra, joga pra, joga pra calculated Joga pra, joga pra blandar Joga pra Elliott Eu vou subir, eu vou mexer Eu vou jogar o meu portão Eu vou subir, eu vou mexer Eu vou jogar o meu pão Tu joga pra trás, tu joga pra trás Eu vou subir, eu vou mexer Eu vou jogar o meu pão Eu vou subir, eu vou mexer Eu vou jogar o meu pão Você está curtindo com o DJ Douglas Antunes? A Dani senta com o carinho, só não pode se apaixonar Você está no macete, só não pode se apaixonar Você está no macete, só não pode se apaixonar Quero ver você sentar Senta e entra e é bola Quero ver você sentar Senta e entra e entra e é bola A Dani senta com o carinho, só não pode se apaixonar Você está no macete, só não pode se apaixonar Quero ver você sentar Ela senta com o carinho, só não pode se apaixonar Ela senta com o carinho, só não pode se apaixonar Ela senta com o carinho, só não pode se apaixonar Quero ouvir você sentar Senta, 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 senta e é bola Você está curtindo com o DJ Douglas Antunes? Essa meça vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e nas chamas amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quique essa bunda no chão Vai, vai, bote essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, 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 senta essa bunda no chão Vai, quique essa bunda no chão Vai, vai, bote essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, quique essa bunda no chão Vai, quique essa bunda no chão Vai, vai, bote essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e nas chamas amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver qual bom que é bom Bota a mão na cinturinha, deixa aí até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, fica essa bunda no chão Vai, vai, bota essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha, deixa aí até o chão Vai, 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 senta essa bunda no chão Vai, 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 fica essa bunda no chão Vai, vai, bota essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha, deixa aí até o chão Vai, 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 senta essa bunda no chão Vai, vai, fica essa bunda no chão Vai, vai, bota essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha, deixa aí até o chão Você está curtindo com o DJ Douglas Antunes? A noite já está caindo, ela fica aceleré Se tem bonde ela vai de carro, se não tem ela vai a pé Se tem bari de favela, ela não perde por nada Chega toda produzida e já sai desarrumada Parar nove e afogenta Safada, 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 safada Gosta de farra gostosa Esse é seu vulgo, vai, senta, senta com força Acaba com tudo Vai, senta, 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 senta com força Vai, senta, 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 senta com força Safada, gosta de farra gostosa Esse é seu vulgo, vai, senta, senta com força Acaba com tudo Vem pra, vem pra farra com o Ronaldo Gosta de farra, gosta de farra, gosta de farra A noite já está caindo, ela fica aceleré Se tem bonde ela vai de carro, se não tem ela vai a pé Se tem bari de favela, ela não perde por nada Chega toda produzida e já sai desarrumada Parar nove e afogenta Safada, safada, safada Gosta de farra gostosa Esse é seu vulgo, vai, senta, senta com força Acaba com tudo Vai, senta, 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 senta com força Vai, senta, 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 senta com força Safada, gosta de farra gostosa Esse é seu vulgo, vai, senta, senta com força Acaba com tudo Gosta de farra, vai, senta, gosta de farra, gosta de farra, de farra Vambora, amor Vem pra, vem pra farra com o Ronaldo Safada, 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 safada Gosta de farra, safada, safada Gosta de farra, safada, gosta de farra gostosa Esse é seu vulgo, vai, senta, senta com força Acaba com tudo Você está curtindo o Grão Didi? Tô mange um púnich Bota, bota, bota Lá a votar, tá, liga ignorante Vamos que vamo, que vamo, que vamo, que vamo, que vamo Vamo que vamo, que vamo, que vamo Só votar, tá, liga ignorante Deixa com, deixa comigo que ela sabe que hoje eu boto pra ferver Deixa comigo que ela sabe que hoje eu boto pra ferver Vamo que vamo, ousadia Vamos que vamos, que vamo que vamos Vamos que vamo, ousadia Vamos que vamos, que vamo que vamos Então vem, então vem Ronaldo Bota, 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 bota Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu boto pra f discuss de que bem que você me quer Uitamam eu quero voc Damonicia 300, oh não uncie Tabotando, tabotabo, tabotando pra f circula Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto pra ferver Quando o DJ do baile toca aquela praxe Bota, 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 bota Só vou, só vou tá ignorando Vamos que vamos, que vamos, que vamos, que vamos Só vou, só vou tá ignorando Deixa comigo que ela sabe que hoje eu boto pra ferver Deixa comigo que ela sabe que hoje eu boto pra ferver Vamos que vamos, ousadia Vamos que vamos, que vamos, que vamos Vamos que vamos, ousadia Vamos que vamos, que vamos, que vamos Me quer, me quer, me quero você Quem nasce vai me crescer Tá botando, tá botando, tá botando pra ferver Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto pra ferver Quando o DJ do baile, quando o DJ do baile Quando o DJ do baile toca aquela praz Nino bota, 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 bota Você está curtindo com o DJ do baile do turismo Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto